A palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículos 5 a 10 Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se vós tivésseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda Poderias dizer a esta moreira, arranca-te daqui e planta-te no mar E ela vos obedeceria Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais Por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar? Singe-te e serve-me Enquanto eu como e bebo, depois tu poderás comer e beber Será que vai agradecer ao empregado Porque fez o que havia mandado? Assim também vós Quando tiveres feito tudo o que vos mandaram Dizeis, somos servos inúteis Fizemos o que devíamos fazer Obrigar alguém a ser servo O outro nome disso é escravidão Mas tornar-se servo Fazer-se servo dos outros Abaixar-se para lavar os pés dos outros Assumir a condição de escravo como fez Jesus É digno Porque é o exercício mais lindo da liberdade Entregar-se para fazer o bem aos outros Fazer-se pequeno Fazer-se o último Fazer-se empregado de todos Para entender essa realidade Só quando nós fizermos a experiência da fé Por isso nosso Senhor Que está falando neste capítulo 17 Do Evangelho de São Lucas Sobre algumas normas e práticas Para a vida da comunidade cristã Coloca o centro de tudo Na fé Sem a fé você não realiza nada Destas realidades, dessas coisas Você não consegue praticar Você não consegue se fazer servo dos outros Se fazer um com os outros Você não é capaz de dizer Fiz o que era a minha obrigação Porque você vai sempre achar Que tem mil merecimentos Mas quando nós temos a fé Muito mais do que arrancar uma árvore Ou uma montanha Nós arrancaremos E transplantaremos Para jogar fora As montanhas do nosso orgulho E da nossa vaidade É palavra de vida eterna Música Ou Música